Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos fazendo mais um vídeo aqui, estamos nos preparando para mais uma cena, daqui a pouquinho estaremos gravando e eu creio que vai ser uma benção também esta gravação, com certeza Deus está nesse propósito, até porque nós estamos sofrendo muitas batalhas para conseguir gravar esse filme, pastora? É verdade, boa tarde a todos, Pai do Seu Jesus, estamos aqui em mais uma gravação, como disse o pastor Cristiano, se preparando aqui, o próximo filme que vai ser lançado vai ser uma benção e eu creio que Deus vai continuar falando aos corações de vocês, que vocês possam estar nos ajudando aí, compartilhando, que vocês possam estar nos ajudando aí, deixando seu like, deixando seus comentários, porque todas as que vocês incentivam, deixem aí seu joinha, todas as que vocês compartilham, vocês nos incentivam a continuar, porque como disse bem o pastor Cristiano, não é fácil, há muitas batalhas, muitas guerras, mas Deus está conosco, né, o Deus de Jacó, ele tem nos ajudado, né, e vai com certeza falar o coração de vocês. É verdade, então, meus queridos, nos aguarde aí, porque vai ser benção o filme, daqui a pouquinho nós vamos estar gravando ali com os atores e nós vamos mostrar aqui algumas coisas nos bastidores, tá bom? Deus abençoe vocês e, como a pastora disse, nos ajude divulgando esse trabalho. Até mais tarde, daqui a pouquinho estaremos mostrando mais. Ah, gravando. Então, n Arena, vamos orar agora? Amorada, senhor meu Deus, o professor, o pai descolocando o dia, o senhor veio pros doentes, o senhor veio pra aqueles papéis tão aflitos, o senhor veio pra livrar. Você pode pegar na hora que você vai gravando mesmo Ah, eu vou pegar na minha bíblia Isso, vamos orar agora mesmo Vamos, vamos lá Um, dois, três Já vai Falando com isso, a gente vai orar Bora Bora, vou pegar na minha bíblia Vou logo na minha bíblia Atrás E aí você tem que ficar atrás Eu? Não, eu Posso olhar pra lá Mas pode ficar pra lá Posso olhar pra lá? Eu estou achando que eu estou ao vivo Eu vou filmar de todos os ângulos aqui Vou contar até três Os dois, eu quero explicar Você vai fazer Mas não precisa ser uma coisa não E aí tem dois, mas sim Eu falei, eu falei, eu falei, eu vou isso Eu falei, eu vou pegar na minha bíblia Eu falei, eu falei, eu vou pegar na minha bíblia